Estamos acabando de chegar aqui na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, né? Grande BH. Já rodamos bastante, e agora estamos ali, a ABB de Montes Claros, e aqui nós estamos chegando no centro da cidade aqui. Alô! De Montes Claros. Oi! Estou chegando aqui em Montes Claros agora, viu? Daqui de Montes Claros, vamos pegar um feijãozinho por aqui, botar água no bucho e... Seguir viagem. Montes Claros, Montes Claros. Olha, centro... Já falta daqui, já falta em torno de... Centro, Januar, Belo Horizonte, faculdade. Rádio. Oito, seta, novecentos que eu vou passar em São Paulo ainda. Chega só amanhã. Chega amanhã, né? Vai dormir, vamos ver se nós vamos lá em Belo Horizonte, viu? É... Oi? O Rio passar por Rio não. Vai passar pelo Rio não, vai passar pelo Rio não. Vai passar pelo Rio não, vai passar pelo Rio não. Vai passar pelo Rio não, pelo Rio já está muito ficando muito longe. Supermercado BH, ó. Não, vai passar pelo Rio não, que zap. Falando do zap, é? Ah, eu já estou... Eu vou chegar em São Paulo. Vai chegar em São Paulo, lá na casa dele, né? Eu vou pegar... Eu vou pegar 381, lá no Belo Horizonte. Eu estou... Isso, cidade de Mutes, claro! Minas Gerais, e? Tá, a gente vem pra ele. Vamos para aqui e vem pra ele. Quietinho, quietinho. Ah, eu vou ver aqui, então. Eu não sei nada, eu não sei nada. Vamos parar por aqui. Vamos pegar um fogo aqui, por aqui. Vamos pegar uma viola, um negocinho, mas a gente vai precisar por aqui. Procurar um lugar que tem alguma comida, né? Papé. Tomei. Tá bom, então. Beleza, né? Tá no... Tá no... Tá no centro, distrito industrial. Tá no centro, distrito industrial. Tá no centro, distrito industrial. E vamos seguindo em frente. Passeando aqui, na cidade de Montes Claros. Estamos aqui, né? Acabamos de chegar em Montes Claros. E agora vamos procurar um lugarzinho pra... Fazer aquela refeição e seguir viagem. Um vestido da Grande BH. Difícil é encontrar um lugar pra fazer a boquinha. Mas ainda não tem um lugar pra fazer a boquinha. É, vamos achar. Parece a via aqui em frente. Um parque de exposição aqui é de Montes Claros. Ó, Rio Bahia ali, ó. Rio Bahia aí, mano. Essa que a gente tem que pegar ela aí. Rio Bahia um pouquinho. A gente tem que pegar ela na frente. Vamos encerrando aqui. Vamos procurar um lugar aqui pra almoçar. Aí já estamos encerrando aqui esse vídeo aqui. Na cidade de Montes Claros. Ok? Obrigado!